Fala galera, beleza? Dá uma olhada aqui, a ZEN hoje tá valendo 579, teve uma quedinha brusca aqui, mas tá valendo um dinheiro bom, hein? Isso aqui é pra lembrar vocês que ó, na descrição do vídeo, vamos lá, tem um sorteio acontecendo dela aqui, mano, todos meus vídeos, vai na descrição ali que tem sorteio, tá? Então, vamos começar aqui fazendo um airdrop. Então, vamos lá pra mais um airdrop, galera, hoje a CryptoTrade Plataforma, deve ser alguma futura exchange que tá acontecendo aí, tá? Então, ele tá falando aqui ó, hoje a Coin, airdrop, mano, ganha 50, hoje a Coin no valor de 3 doleta, espero que seja real aí que pague, tá? Registre-se e verifique sua conta de e-mail, quer dizer que vai chegar um e-mail aí no nosso Gmail, beleza? Beleza? Ative o 2FA código, beleza, vamos fazer isso aí que ele tá pedindo. Então, a primeira parte do airdrop que ele tá pedindo é o cadastro, eu vou colocar aqui ó, ele só faz maiúsculo, então vamos colocar, leve seu nome, nome, e-mail, preferência quando vocês forem fazer, sempre de e-mail, que ele é mais rápido pra receber as informações do que o Hotmail, nada contra Hotmail, hein? Então, ó, vamos lá, tô me cadastrando, e vamos ver a próxima tela que ele vai falar pra gente. Vamos ver, só esperar gerar essa próxima tela aí, ó, o demora, viu gente? Gente, desculpa a internet, é, dá tristeza, acreditar na net aí, dá tristeza. Embratel, olha meus vídeos, Embratel, toma vergonha na cara e melhora essa qualidade de internet pra todo mundo aí. Vamos lá, Rodrigo, é, o e-mail de ativização foi enviado para o seu e-mail, então agora a gente pausa pra pegar esse e-mail aí, tá? Vamos lá pegar o e-mail. Então, esse é o e-mail da Hoja, mano, ó, HojaCoin.org, beleza? Vamos clicar aqui em verificar e-mail, tá carregando, esperar a boa-fé deles, eu não quero nem pausar, mano, mas eu tô com dó de ficar segurando vocês nessas demoras aqui de vídeo. Vamos ver, tá carregando, enquanto isso tem link na descrição de sorteio, vocês podem participar, tem três sorteios acontecendo lá. E vai ser uma exchange mesmo, de acordo com o que eu tinha previsto. Então, beleza, tá aqui, ó, Rodrigo, seu portfólio não tem nada, certo? Eu tenho aqui em hoje, o preço dele ainda tá vazio, então eu acho que tem que fazer o 2FA mesmo. O que que eu tenho que fazer? Eu vou clicar em Rodrigo, vamos ver se ele tem algum menu, ó, referência ao link. Vamos clicar no botão direito e traduzir aqui. Convide seus amigos para comprar HojaCoin, ganhe 20% de comissão sobre a moeda comprada e seus amigos ganham 10% extra também. Pô, legal. Então, se você negociar com seus amigos aí, uma moeda Hoja sai por 70% do preço aí, dá pros dois lucrarem 15%, né? Sei lá, é isso que eu penso. Mas, vamos colocar aqui, ó, já fazer um bit.ly dele, pra gente poder voltar a falar do site. Criando, criou, já tá feito. Vamos pro site. Aqui não tenho nada pra ganho. Vamos histórico de depósito, não precisa mostrar, mudar senha e habilitar o 2FA. Vocês não vão ver o QR Code, tá? Porque eu vou tampar o QR Code. Mas, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o meu 2FA. Acho que vocês vão entender e gostar. Não sei, é uma dica. Porque, às vezes, o cara perde o Google Authenticator no Face Backup. Aí, o cara perde tudo, né? Até conseguir acessar tudo que usava o 2FA. É uma dor de cabeça. Então, ó, tá aqui, 2FA. Vocês não vão ver ele por completo. Mas, eu uso aqui, tanto no celular, quanto no computador. Eu uso um autenticador aqui, pra ele, ó. Copiei. Ele me gerou aqui, ó. Foi adicionado. Só que, a primeira coisa que eu faço é printar, mano. Então, ó, MS Paint. Vou abrir o Paint aqui. Deixa carregar. Gerou a tela. Eu recorto. E aí, eu faço o que, ó. Eu vou no meu Gmail. Crio um novo e-mail. Vocês não vão ver colando, tá? Mas, colei o QR Code aqui. Vou pegar a Wallet. Vou pegar o nome do site, ó. OjaCoin. Certo? OjaCoin. Vou colocar, copiei as palavras-chave. Já salvo no backup também as palavras-chave. Caso eu não consiga ler o QR Code, eu tenho as palavras-chave pra recuperação. E, na frente do texto. OjaCoin. Eu coloco o Google Autenticador. Você pode colocar Authenticator aí com vocês. Por que que eu faço isso? Porque quando eu quiser procurar eles, eu mando pra mim mesmo, é óbvio, né? Quando eu precisar do QR Code atualizado, eu tenho ele salvo aí dentro da minha pasta de e-mail. Ó, Rodrigo, você salva só as coisas dentro do e-mail? Salvo. Porque ele tem 2FA, ele tem SMS, ele tem vários processos aí pra eu poder carregar o meu Google. Então, já era, tá? É isso aí que eu tenho pra falar pra vocês. Eu acho bem seguro guardar dentro dele. Porque se invadiram, invadiram o Google. Não invadiram minha conta. Quem invade o Google hoje em dia? Já invadiram no passado, mas hoje em dia acho que não mais. É, então tá lá, ó. Eu tenho, fiz o 2FA e ganhei o 50 hoje, ó, mano. E o preço da moeda tá subindo, ó. Tá vendo, ó. Tá decolando. 2 de dezembro, 3 de dezembro. Vamos ver se tem algum tipo de trade dela acontecendo. Informações. Primeiro depósito, Withdrawal. Eu acho que não tem aqui. Ela ainda não é uma exchange ativa. Ela vai ser lançada. Por isso que ela tá pedindo pra fazer esses processos, tá? Mas vamos ver se a gente tem alguma exchange aqui acontecendo dentro dela. Compra, venda, ou já. Vamos ver. 100% da venda. Se eu quisesse vender ela, eu posso vender nesse momento e ganhar 2 dólares e 50, ó. Só clicar aqui no botão de venda. Não é o que eu vou fazer. Tô mostrando pra vocês o site. Espero que vocês gostem desse airdrop aí. É o Bontree. Não sei, porque não tem data de termo. Deve ser o Bontree. Fez o 2FA. Você ganha os 50 hoje que ele oferece pra gente, tá? Agora, se ele vai ser válido ou não, é outra história. Esperamos que sim. Beleza? Façam aí o airdrop. Vai que essa moeda comece a disparar mais e mais e mais e mais. Aquele abraço, gente. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí pra ajudar os amigos. E fui. E se inscreve no canal.